Oi, galera da Máxima, eu sou a Letícia Fazer, estou aqui com o Fá Morena hoje, tudo bem? Tudo bem, gente? E onde que a gente tá? Conta pra eles aqui, onde que a gente tá? Num lugar bem feinho, né? Ai, num lugar que ninguém quer vir, na Ilha de Cara, só isso, mais nada. Bem sequer, assim, né? Bem tranquilo. É, e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. A Fá vai abrir a mala dela aqui pra gente, ela vai abrir com exclusividade pra vocês verem tudo das coisas que ela acha que não pode faltar, né? O que você acha que não pode faltar num dia de Ilha, num dia de praia, de curtição. Aliás, eu já deixei aberta. Ela já deixou aberta. Você me contou que é bem prática, né? Muito. Eu tava contando pra Letícia que se eu vou pra Europa, eu vou de mochilão, porque lá na Europa não tem essa coisa de segurar nem a tua mala. E eu não sou boba nem nada, então eu levo peças práticas, que dá pra combinar, não sei o que, não sei o que lá. E super, assim, ó. Desse tamanho, essa mala eu consigo ficar 15 dias na Europa. Mas nunca. Gente, não consigo, juro que não consigo. Não trago isso nem pra um final de semana. Vai com três malas pra Europa pra você ver como é bom. E pior que é ruim mesmo. Você fica carregando. Não dá certo. Mas assim, não consigo ser prática. Mas ela consegue, vai mostrar pra gente o que ela trouxe pra curtir a Ilha. Então vamos começar. O que você quer mostrar primeiro? O chapéu, porque não pode faltar chapéu na praia. Primeiro porque eu não suporto só na cabeça. E segundo porque protege o rosto. Então o chapéu, enquanto aqui... Fora que é todo um estilo, né? Ah, gente, faz um charminho, né? Faz um charminho ali na praia com um biquininho. É, pronto. Super aprovado. Adorei. Tá feito. Super aprovado. Outra coisa que não pode faltar... Esse eu não abri. Óculos. Não, com certeza, absoluto. Vários tipos de óculos. Olha que lindo esse. Pois é, esse eu vou usar daqui a pouco. Ah, já sabe até qual faz a calma, né? Não, gente, eu sou super... Muito prática mesmo. É 100% da quantidade. Mas tem que ser assim. Como? Eu vou ficar pouco tempo aqui na Caras. Eu trouxe poucos cremes, mas eu uso o creme de manhã. Eu uso o creme à noite. E pra praia, repelente. Não tem como não trazer. Vocês não têm ideia. Pode ser tudo lindo, mágico, maravilhoso, mas, né? É uma coisa... É interessante porque é mosquito e tem uma coisa aqui na ilha, gente, que eles fazem, que é muito interessante. Os nativos da Ilha Bela ensinaram a colocar óleo com citronela. Taca no corpo porque os bichos não grudam. É interessante. Eles vão pras cachoeiras, tudo, passam óleo com citronela. É, não pega. Porque vocês não têm ideia. Esses repelentes assim, não sei, do dia a dia que a gente tende a usar em São Paulo, no Rio, tranquilos, não funcionam. Não funcionam aqui. É que nem refrigerante, pra eles não dá certo. É. Não dá certo. Aí, lógico que tem que ter um filtro de rosto. Isso, filtro de rosto. Eu ia perguntar, inclusive, né, assim, o segredo. Porque, gente, como... Posso falar, cidade, você não liga, né? Você sabe minha idade? Gente, é segredo pra todo mundo. Como é que você sabe? Porque tá no Wikipedia. Meia a dois. Já tinha o segredo de todo mundo antes. Meia a dois. Eu quero muito saber esse segredo pra chegar assim... Aos meia a dois, é? Porque, meu Deus do céu, né? Não só assim, nem com 22, gente. Ah! Nem com 22. Conta pra gente. É muito protetor solar. Quando eu for da tua idade, pode deixar. Tá bom. Que daí eu aprendo. Tá bom. Tá bom? Protetor solar corporal, que é muito importante. E eu uso 30, porque eu sou morena. Então, eu uso 30 e dá pra umas duas, três horas eu passo de novo, porque eu tenho que ser honesta. Eu tenho uma preguiça de passar no corpo. Eu tenho muita. Ai, enche. Mas você sempre opta, então, pelo protetor? Não usa um bronzeador aqui, um bronzeador lá, não? Não. Não? Eu tenho um negócio que eu uso, que é um acelerador de bronzeamento, que eu acho muito legal, que tem até protetor solar junto. É. Aí eu gosto. Mas aí você usa junto ou você só usa isso? Eu uso antes, aí coloco o protetor solar. Então, ó, tem uma dica de bronze aqui também, né? Aproveitando o clima de ilha. Dá certo? É. Fica com aquela marquinha bonita. Ah, eu adoro marquinha, ó, gente. É, eu não consigo pegar, mas maravilhoso, gente. É, eu gosto de marquinha. Não pode faltar na minha mala, que eu não trouxe hoje, mas quando eu viajo de férias, é um livro. Então, como eu trago livro e minha agenda, e escrevo muito na minha agenda, então tô mostrando pra vocês, a minha agenda 2020, tá? Você escreve em agenda mesmo? Você não... Adoro escrever em agenda. Põe pro celular, as coisas no celular, você prefere a mão assim? Muita coisa eu ponho no celular, mas não é igual, porque quando eu ponho na agenda, muitas vezes a minha agenda serve até de diário, você acredita? Verdade. Então eu marco, falo, não, tem tal coisa pra fazer no dia tal. Aí nesse dia tal aconteceu alguma coisa, já marco do lado, sabe? Tem razão. Eu acho uma delícia. Foi assim, querido diário. É, mais ou menos, querida agenda. Querida agenda. É. Aí, vamos aos acessórios, que eu não sou muito de joias, não sei o quê, mas uma modinha praia, a Fá tá lá, fala assim, tem um brinco de concha, tem um brinco de búzio. Quero, ai, lindíssimo. Ah, adoro. Mas e pra gravar o programa, você gosta de um estilo mais simples ou aí você opta por joias e eles escolhem por você, você escolhe como que funciona? Não, pro programa eu tenho uma figurinista, eu gosto de me vestir elegantemente, com joias de verdade. Aí, tudo bem. Porque eu vou pra uma festa. É, acessórios. Então, eu gosto... Mas e é um especial, né? Então... Sempre. Então, claro que eu escolho a joia junto com ela. Ela leva várias opções, né? A mesma coisa, as roupas, e daí eu escolho o que eu gosto e a gente faz. Justo. Mas isso mais pro programa. E assim, né? No dia a dia, curti um estilo mais simples. É, porque na verdade a gente se fantasia todos os dias, né? Se a gente tá em casa e quer pôr um pijamão, é uma fantasia, não é? Na praia. Você vai pra praia, é outra fantasia. Você vai pra uma festa, é outra fantasia. Você vai numa festa de máscaras, é outra fantasia, não é, Saulo? Então, que a gente tá preparando umas máscaras, que a gente vai pra uma festa aí de máscaras. Gente, prepare-se. Entendi. Cada máscara linda que a gente tá... Mas máscara é com tema ou assim, aquelas máscaras mais... Não, é máscara chique mesmo, é festa chique. Entendi. Então, a gente vai aprontar. Vai ser chique. E daí, olha, a gente ganhei da minha Nora. Lindíssimo. Tudo a ver, né? Com a ocasião, com a ilha, com a vibe, com a praia. E eu não tô conseguindo colocar. Muito legal eu, né? Consegui. Tudo certo, tranquilo, não preciso de ajuda. Gente, eu faço muita coisa sozinha. Bom, e é isso. E aí, aqui dentro tem algumas coisinhas mais de praia também. Bem praiano mesmo. Bem praiano, que eu curto, ó. Tá vendo? E aqui tem as minhas bijus que eu comprei pra esse ano, ó. E... Uma pulseira que a minha filha fez pra mim. Que roupa. Bem ripoca, que eu adoro também. Aí eu ponho ou no pé ou no braço, eu adoro. Tá? Então... Uma pessoa dessas que eu fico com a mesma... As mesmas vegetarias, assim, joia, todo dia, o dia inteiro. E é isso. Não troco, não... Eu sou muito simples. Eu sempre acho também que eu vou mudar toda hora. Eu levo pra praia um monte de coisa. Mas aí acaba ficando com o mesmo. E descalça. É isso mesmo. E chinelo eu coloco. Ah, me anda. Um monte de chinelo. É. Acontece. É assim mesmo. Bom. Bora. Como eu vim ficar pouco tempo, eu não trouxe todos os cremes que eu uso de manhã à tarde à noite. Não é brincadeira de manhã à noite. Tá bom. Porque eu não tenho muita paciência. Eu uso uns cremes muito legais. E então eu trouxe um creminho. Vou esconder a marca. Um creminho assim? É. Pra passar nas pernas, que elas ressecam com o sol. Ai, é muito engraçado. Mas eu sempre trago um esmalte. Ai, eu acho que precavida. É, porque daí vamos supor que... Lasca tudo. Fica ruim, tira, põe. O outro tá novinho. Não suporto. Isso é bom. Então na primeira semana de praia, esmalte. Segunda semana de praia, sem nada. Sabe o que eu faço? Às vezes eu levo uma basezinha. Primeira semana eu tô com a unha feita e tudo mais. A segunda já tá ficando ruim. Tira, passa só uma base. Mas nem precisa. Descansa a unha de base, de produtos químicos. É, tem razão. Dá uma respirada, né? Sem nada. Verdade, ótima dica aí também. Demaquilante. Muito importante. Gente, faz muito mal dormir de maquiagem. Muito, muito mal. Então isso é muito importante mesmo, né? Às vezes eu uso esse e às vezes eu uso outros. Então eu uso... Tem um shampoozinho de nenê que eu uso como demaquilante que é maravilhoso. Sério? Dá pra fazer isso? Muito bom. E daí você usa um produto bem legal pra tirar a sombra, essas coisas, né? Se você for usar na praia, você não usa. Então só o shampoozinho maravilhoso. Um tônico e passa os cremes. Sim. Agora vocês vão morrer de rir de mim. Ai, meu Deus. Vocês vão morrer de rir de mim. Não tô preparada, eu acho. Eu sinto frio! Então eu tenho que... Eu acho que aqui foi um pequeno exagero. Eu acho que foi um pequeno exagero. Tô aqui, ó, suando, sabe? Segurando aqui. Mas a gente nunca sabe como será a hora seguinte. Meu Deus do céu. Então eu sempre trago uma malinha porque eu sou frio... Não, e não é nem assim um casaquinho leve, né? É uma malha realmente. Uma malha com... Uma calça. Calçadinha, gente. Não, mas uma calça sempre é bom. Se eu morro de frio, não dá. Precavida, chefe de precavida, né? Então é isso. Tenho meu chalinho pra de noite. Vamos supor que eu vá perto do mar e tem uma brisa bem gostosa. Não, aí sim. Aí você já... E eu acho assim bonito, romântico. Chique, fina, né? Eu acho. Chique e fina, entendi. Acho bem romântico, ó. Não, tô certíssima. Então isso. Desfiz quase toda a minha mala. Gente, eu tenho quase mais nada aqui, tá bom? Ai, tem uma coisa que eu ganhei. De verdade. Tem uma coisa que eu ganhei de um artista que eu vou deixar na sala da minha casa. Uma cumbuca e um pincel. Olha que coisa mais linda. Eu já pus na minha mala pra não esquecer, né? Do Saulo Meneguete. E já vai até ficar como decoração mesmo. Vai ficar porque não é lindo. Lindíssimo. Já sabe onde vai ficar. Vou deixar na minha sala. Olha, gente, que lindo. Sem ele pintar, ele pintou. Certíssimo. Não é lindo? E é isso? Bom, gente, é isso. A Tata abriu a mala dela aqui. Literalmente não tem quase mais nada aqui. Ela mostrou mesmo, real, vida real aqui pra todo mundo na Ilha de Caras. O que que ela vai precisar, o que que ela usa, o que que ela planejou. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço. E comenta aqui pra gente qual a parte favorita aqui que não pode faltar na mala de vocês também. Tá bom? Comenta aqui pra gente o que a gente quer saber. Obrigada, Pato. Tchau.